7 lições de Walter Meech que podem mudar a sua vida Sonhar é sempre bom, mas viver é ainda melhor. Esta é a mensagem que o filme A Vida Secreta de Walter Meech passa, mostrando a grande mudança na vida do personagem Walter Meech, interpretado pelo ator Ben Stiller. Esse é o tipo de filme que traz esperança e te faz acreditar ainda mais nos seus sonhos. A história nos mostra a importância de viver, assumir riscos, sair da rotina e buscar mudanças. Para resumir, Walter Meech é uma pessoa tímida que nunca viajou e nem aproveitou a vida, mas vive sonhando acordado. Ele é chefe do Laboratório de Revelação de Fotografias de uma revista e precisa encontrar imediatamente a foto desaparecida do fotógrafo Sean O'Connell, que será a capa da próxima edição. Com medo de perder o emprego, Walter sai em busca da foto e acaba viajando para a Groenlândia, Islândia e até o Afeganistão para encontrá-la. É possível aprender muito com o filme e, por isso, hoje trouxemos 7 lições de Walter Meech que podem mudar a sua vida. Saia da zona de conforto Não é fácil sair da zona de conforto, mas é fundamental se você deseja crescer em diversos aspectos da vida. Muitos deixam de realizar seus sonhos por falta de coragem, por medo de arriscar e falhar. Para Walter, largar o emprego e viajar era um pensamento impossível. Porém, no filme, podemos ver que tudo muda quando ele decide sair da zona de conforto. Você pode mudar sua vida a qualquer momento Como podemos observar no filme, a vida trouxe uma oportunidade para Walter sair da empresa que trabalhava há anos e viajar e aproveitar um pouco a vida. Porém, Walter jamais imaginava que ao sair em busca de uma foto, passaria por tantas experiências inesquecíveis. De um dia para o outro, ele se tornou uma nova pessoa e passou por momentos que jamais imaginava viver um dia. Nunca pense que é tarde demais Não importa quantos anos você tem ou o que está fazendo, saiba que nunca é tarde demais para começar a ser a pessoa que você quer ser. Walter Meech começou a realizar seus sonhos depois de longos anos numa empresa, sem nenhuma expectativa. Por isso, aprenda com ele. Desconstrua pensamentos negativos e recomece quantas vezes precisar. Você já tem tudo o que está procurando. Pare e pense. Será que você já não tem o que está procurando? O filme nos faz pensar que tudo o que realmente precisamos está dentro de nós mesmos. Não busque respostas longe de você. Pare e olhe para dentro. Analise se o que você deseja não está ao seu redor. Viva mais! Como podemos perceber no começo do filme, Walter tem o desejo de adicionar informações de sua vida pessoal em uma rede social. Porém, como nunca fez nada muito incrível, acaba deixando tudo em branco em seu perfil. Quando sua aventura começa e ele acaba ganhando experiências e passando por momentos incríveis, Walter acaba até desistindo de mostrar o que é e o que viveu em sua rede social. Pois agora aproveita seu tempo livre para fazer o que realmente importa, viver. Explore o mundo ao seu redor Walter conheceu a Groenlândia, a Islândia e até o Afeganistão em busca da foto que estava faltando. Ele saiu dos Estados Unidos e foi para lugares muito distantes. Porém, para explorar o mundo, que tal começar ao seu redor? Não é preciso ir tão longe. Você já conhece todos os lugares da sua cidade? Ou de seu estado? Que tal começar a explorar o mundo ao seu redor? Valorize o que você tem e onde você está. Conheça o mundo aos poucos e aprenda com isso. Viva o agora Walter perde muito tempo sonhando acordado, deixando de viver e buscar mudanças para a sua vida. Com isso, acaba até perdendo oportunidades, deixando de prestar atenção no que realmente importa, o agora. No final do filme, após tantas experiências que o Walter passou, ele automaticamente para de sonhar acordado. Parece algo bobo, mas com isso vemos como é importante mudar e fazer as coisas acontecerem. Falar, sonhar e imaginar é muito fácil, mas você já parou para fazer o que realmente deseja? Já parou para ir atrás de seus sonhos e objetivos? Esperamos que as dicas de Walter Meach possam ajudá-lo a correr atrás dos seus sonhos. Ah, não esqueça de questionar se qual foto que está faltando no álbum da sua vida. Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Tchau! 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 Tchau!